O Silêncio das Árvores Nas sombras da floresta, o mistério a revelar. No silêncio das árvores, uma mulher a meditar. Seu marmúrio suave, em segredo a dançar, Escreve histórias ancestrais que o vento vai cantar. E ela que foi montanha e mar e azul, E ela que foi céu e estrela e sul, E ela que foi caminho e pé e jornada, E ela que foi amor e dor e encantada, E ela que foi grito e esperança e libertada, E ela que foi pedra e névoa e calada, E ela que foi rio e água e gelada, E ela que foi raiz e terra e amada, E ela que foi ar e pássaro e voava, E ela que foi espírito e corpo e cantava, E morremos no chão como pó, Alimento no silêncio das raízes das árvores. Alimento no silêncio das árvores. A CIDADE NO BRASIL